Durante o verão, aumenta o número de casos de pedra nos rins. A Mariana Procopio mostra agora pra gente como evitar isso. Oi, gente! Tá quente, né? Pois é, junto com essas altas temperaturas do verão, aumenta a transpiração e o risco de desidratação, que repercute de diferentes formas no nosso corpo. E uma das consequências é o aparecimento do cálculo renal. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, os casos de pedra nos rins aumentam 30% no verão. Por que isso acontece e como evitar? Esse é o tema da nossa conversa de hoje. A gente entrevistou o médico urologista Bruno Zavascki. O verão, principalmente aqui no Rio de Janeiro e em algumas outras cidades que a gente tem um verão aí com calor intenso, uma umidade elevada e, consequentemente, uma desidratação importante. E essa desidratação, se você não repõe isso de forma adequada, ela aumenta a chance de algumas comorbidades, como, por exemplo, o aparecimento de cálculos renais. Isso é uma verdade. E quem sofre mais com isso até são os atletas, se eles não tiverem ali um plano de hidratação, de reposição adequada. E os idosos e as crianças, os idosos, mas principalmente os idosos que já normalmente têm uma fase de vida, um tempo de vida maior e estão expostos aos fatores riscos de cálculo penal. E aí tem a questão da desidratação que é mais intensa nesse público dos idosos e, consequentemente, maior risco de fazer cálculo. Inicialmente, o cálculo, ele cursa com uma dor. Normalmente é dor, uma ardência, às vezes para urinar. Esses são os sintomas iniciais ali do cálculo renal. Dependendo do tamanho do cálculo e de onde esse cálculo está, a dor pode ser na região lombar, pode radiar para a região da frente, do abdômen, da barriga, pode ir para a região genital. Isso tudo depende da localização do cálculo e onde é o ponto que ele está parado ou não. Pois é, a idade chega para todo mundo, isso não tem jeito. Mas o médico alerta para alguns fatores de risco, que podem ser modificados. Obesidade, sobrepeso, hipertensão. E aí tem a parte do aumento da ingesta de sódio, de sal, de alimentos processados, o diabetes. Pessoas que têm algumas doenças autoimunes, que podem também forçar com cálculo renal. Pessoas que fizeram, por exemplo, cirurgia da bariátrica, de emagrecimento e têm aquele emagrecimento rápido, também têm maior risco de fazer o cálculo renal. Outro ponto importante é a questão da hidratação, que a gente já estava abordando anteriormente. Quem não bebe água, quem não hidrata bem, pelo menos dois, três litros de água por dia. E nesse calor do verão, a necessidade aumenta também. O importante é durante a atividade física, e aí não importa se é em movimento ou não, mas ao longo daquele seu treino, você mantém uma boa hidratação. E essa hidratação pode ser feita com água, claro, e com aqueles líquidos isotônicos também, com getorede, enfim. Essas soluções que servem realmente para manter uma boa hidratação, e elas possuem uma concentração que a gente chama de ideal, de sódio, de potássio, de magnésio, que mantém esses eletrólitos no sangue controlados. Pois é, gente, outra orientação é evitar o excesso de sal, de açúcar e os alimentos ultraprocessados. O médico também lembra que vale trocar esses alimentos por aqueles cítricos, laranja, limão, que têm fatores de proteção, olha só, contra a formação de cálculo renal. E se você for praticar atividade física, especialmente no sol, que é ótimo, mas não esqueça de se hidratar. A cada 30, 20 minutos, se estiver forte, como num dia como hoje. Lembrando que o conteúdo dessa coluna vai ficar salvo nos canais da Bande Rio. Compartilhe. Informação é saúde também. Até semana que vem.